Olá pessoal, boa noite, estou aqui de volta com mais um vídeo, com mais uma informação para você que é inscrito aqui no nosso canal, para você que é um seguidor aqui do nosso canal você que ainda não se inscreveu, está chegando agora no canal, se inscreva-se, deixe aí o seu like deixe aí o seu comentário, confira comigo a matéria que diz assim o deputado federal e líder do Partido Social Liberal PSL na Câmara dos Deputados Eduardo Bolsonaro esteve na manhã desta última sexta-feira na Câmara Municipal de Salvador na sessão especial em homenagem aos combatentes da segurança da Guerra Mundial proposta pelo vereador Alexandre Aleluia Eduardo ainda permanece em Salvador, vale frisar, porém, que dois dias após sua chegada na capital baiana o miliciano Adriano Magalhães de Nóbrega foi morto em uma operação da polícia na cidade de Esplanada na região rural do estado da Bahia, que está a cerca de quatro horas de distância da capital do Salvador o miliciano possuía ligações com Flávio Bolsonaro, irmão de Eduardo e também estava envolvido no caso de afascinado da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes segundo uma reportagem do jornal Estadão Adriano estava convencido de que queriam matá-lo, não prendê-lo nos últimos dias, tanto ele quanto sua esposa relataram ao advogado de ambos que tinham certeza de que havia um plano de queima de arquivo em curso contra o ex-policial militar a defesa do miliciano ainda nega que ele estivesse armado no momento em que foi morto ao que tudo consta, Eduardo permanece na Bahia uma hora antes da publicação dessa nota ele publicou alguns stories em seu facebook e instagram, caminhando pelas praias da região Eduardo, inclusive, suspendeu na mesma sexta-feira sua agenda pela região nordeste conforme um vídeo divulgado para seus apoiadores gostou do vídeo, deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário